A saúde oral do seu animal de estimação é muito importante. Para que o seu animal tenha uma vida mais longa e com bastante saúde, é fundamental que se tenha uma atenção para os dentes. Então, muitas pessoas têm animais e nunca abriram a boca do animal, só vão notar quando começa a aparecer um odor muito desagradável, aí vai na clínica veterinária e o médico veterinário vai constatar que tem dente caindo, que está com gengivite, que tem dente solto e placas de tártaro, que é muito comum. Então, nós temos que prevenir isso, porque no momento que se começa uma prevenção, um cuidado com a saúde oral, vocês vão começar a evitar futuros problemas. Por exemplo, essas placas são formadas de restos de alimento, são placas bacterianas aderidas a alimentos, então formam uma película que fica aderida ao dente e sempre machucando a gengiva. No momento que machuca a gengiva, essas bactérias penetram na corrente sanguínea e causam lesões nos rins, no coração, no fígado, pulmão, as bactérias entram para a corrente sanguínea, podendo ocasionar sérios problemas futuros. Então, vamos prevenir. Muitas pessoas estão adotando o hábito da escovação, acho muito legal isso, tem que ter paciência, não é para qualquer um, tem que ter tempo, paciência e ter muito cuidado, porque o animalzinho tem que ser, desde novinho, ser habituado a essa prática. Porque se vocês pegarem um animal que nunca escovou os dentes, vão ter que ter muita paciência para começar a fazer essa escovação mecânica, que é fundamental, é muito importante. Muitos escovam três vezes por dia, duas vezes por dia. Se escovar uma vez por semana, eu acho que também já é bom. Se não conseguir escovar os dentes, se o animal já é adulto, não tem como escovar, o animal morde. Tem produtos que podem ser colocados na água. Então, cada vez que o animal vai ingerir aquela água, os dentes e as gengivas entram em contato com substâncias que matam as bactérias e ajudam a prevenir a formação de tártaros, que vão matar as bactérias. O ideal é a escovação. Se puder, quanto mais, melhor. Mas para iniciar isso, de preferência com filhote, eu recomendo com o dedo. Põe a pasta de dente, comece a escovar o dente com o próprio dedo, quando o bichinho é pequeno. Se o bichinho tem o dente muito afiado, coloca uma dedeira. E essas pastas que eu recomendo é própria para animais, porque os animais ingerem essa pasta. As pessoas, elas gospem fora e não vão ingerir, porque a pasta da linha humana tem flúor e tem outros componentes que são nocivos. Pode dar um estomatite, pode dar sérios problemas. Então, a pasta recomendada é a pasta para cães. Tem as pastas enzimáticas, que tem uma enzima muito importante, que elas começam a desmanchar essas placas. Então, ela é muito recomendada e acho que é a melhor de todas, a enzimática. Ela tem também uma substância abrasiva, que ao escovar com o dedo ou com uma escovinha, tem escova própria. Tem pastas que já vêm, essas pastas enzimáticas, por serem mais caras, até já vêm com uma escovinha junto. Mas também a gente pode usar até o gase. Enrola no dedo um gase e começa a limpar. O importante é que as pessoas comecem a prestar atenção no odor. Se tiver odor, a partir dos três anos começam a aparecer as placas. Então, não esperem chegar ao ponto de os dentes estarem caindo. Às vezes, animais com 17 anos, 15 anos, têm que ser submetidos a uma anestesia geral para extrair um grande número de dentes, porque eles estão totalmente estragados. E um dente estragado é melhor... Eu sempre digo, é melhor não ter nenhum dente na boca do que dentes estragados, porque eles estão fazendo com que as bactérias comecem a entrar na corrente sanguínea e vai dar doenças bastante graves, podendo levar até a morte. Então, pessoal, vamos começar a observar os nossos animais de estimação, tentar escovar, quem pegar filhote novo, começar a escovar com o dedo. E depois eles vão dar uma recompensa, vão passear, vão fazer um agrado para o animal que ele vai se habituar e vai ser bem fácil vocês manterem a saúde oral e com isso vocês vão ter um animalzinho sem aquele cheiro ruim na boca e com muito mais saúde, vão viver bem mais tempo com vocês. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto